A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ouça as nossas melodias e aprenda as harmonias, elas fazem a roupagem musical. Da verdade que vivemos, da mensagem que pregamos, das pessoas desta forma especial. O amor de Deus é algo que nos move e nos sustenta, dia a dia pela senda do viver. Que essa nossa cantoria traga paz e alegria, pois foi feita especialmente pra você. Abra sua mente ao canto deste amor, sinta o ritmo do nosso coração. Há um espaço no seu interior, passa nele um lugar de amor. Deixe então fluir com força essa canção, pois foi feita especialmente pra você. Deixe então fluir com força essa canção, pois foi feita especialmente pra você. Eu sou feita especialmente pra você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL